... dos espaços de circulação nessa rua. 7% são espaços exclusivos para ônibus. A gente está aumentando de 7% para 1,4%, triplicando as áreas dedicadas à circulação de bicicletas. A gente está aumentando as áreas verdes aqui de 11% para 18%. A gente está aumentando a área de pedestres, de 31% para quase 40%. E reduzindo hoje o espaço que está totalmente dedicado ao automóvel para um pouco menos, um pouco mais da metade do que ele tem hoje. Ah, mas vai criar engarrafamento na cidade? Não, não vai. A Roberta Silveira está andando melhor porque a faixa exclusiva ganhou uma fiscalização mais intensa com o apoio da Guarda Municipal agora. Está melhor para todo mundo. O caos não favorece ninguém. Porém, essa organização melhora, inclusive, para os automóveis. Ainda que, em termos quantitativos, a gente tenha um pouco menos de espaço para eles. Bom, tem parte da cidade inteira, como eu disse. A Rio Branco é eixo tanto para a região oceânica... Cadê? ...quanto para a região norte. A gente tem faixas exclusivas na Alameda, a gente tem faixas exclusivas agora na Roberta Silveira e na região oceânica. Tudo isso se encontra aqui na Rio Branco. Ah, o bicicletário vai ser duplicado, como eu já disse. Vou mostrar umas imagens que a gente explicou melhor. Segurança viária. Vai ser duplicado para aquele lado ali, a TransTour, que a ideia era... Do estacionamento. Do estacionamento. Do estacionamento. Ótimo. Aqui, vamos lá. Começar o passeio aqui. Esse aqui é o trecho do mercado de peixe. A gente vai fazer um tratamento de tráfico e calmo, como se fosse uma praça elevada por onde os carros circulam. Para dar mais espaço e mais qualidade. Principalmente para isso que é o principal ponto turístico da cidade hoje. A maior quantidade de visitantes que a gente recebe é o mercado de peixe no final de semana. Ele está sendo reorganizado. Não está sendo... É que assim, é... Hoje, ele não está muito organizado, então os carros vão se aproveitando de qualquer buraco e vão parando de qualquer jeito. O posto vira o estacionamento. O posto fechou e vira o estacionamento. Pois é, também tem isso. Até aqui, essa parte da colônia de pescadores também acaba virando estacionamento. Então, assim, existe uma hiper oferta de vagas no centro. Essas vagas aqui, a gente está só reordenando elas para que sejam efetivamente vagas. A gente não está tirando, foi um pedido lá do pessoal, a gente está mantendo. Mas, enfim... O foco aqui é na reurbanização da via. Foi esse tratamento um pouco mais, assim, privilegiando o turismo. Valorizando o mercado de peixe. Essa é essa área aqui embaixo, né? Daqui para lá, começa a nossa ciclovia, que só vai acabar lá no naval em Chalitos. Cantero central, faixa exclusiva pela esquerda, trânsito geral à direita. Aqui hoje, quem vem da Filição do Sodré, pode entrar direto. E quem sai, os olhos que saem, eles são obrigados a virar. A gente está criando um cruzamento para poder também, a partir da Rio Branco aqui, acessar não só o mercado de peixe, mas também o caminho em maio. Carro? Todo mundo. Isso aqui vai ser um cruzamento, como é hoje o Tamarão Peixoto com a Rio Branco. Tá? Nos mesmos moldes. A gente vai alargar aqui a Filição do Sodré, para poder fazer também. Aquela saída, hoje tem um problema que acontece com o terminal, ele às vezes engarrafa, porque os ônibus saem, entram pela Saldanha Marinho, para poder acessar aqui a Rio Branco, para poder pegar a Filição do Sodré. Esse rabo de fila para dentro do terminal, que cria confusão dentro do terminal, os ônibus ficam engarrafados para entrar no terminal, porque não tem uns conseguindo sair, tem que fazer para cá, para fora. Pois é, prolongando a Rio Branco, a Filição do Sodré, todos os ônibus que hoje fazem isso, eles vão passar a vir direto para a Filição do Sodré e ir embora. Com isso, a gente tira muito trânsito da Rio Branco. De dentro dela. Excelente. E esse Rio Branco vai poder ser acesso ao caminho em maio, que é um problema também, acho que todo mundo aqui soube, principalmente quando a Secretaria de Urbanismo estava lá no caminho em maio, que era difícil acessar o caminho em maio. Isso melhora muito o acesso ao caminho em maio e a saída do terminal também. Bom, essa aqui é aquela... A gente já viu uma parecida com essa, vista de outro ângulo, pedestre, ciclovia, faixa exclusiva, estação e paisagismo com espécies. Não vou saber responder quais são as espécies, Amanda, porque eu não sou especialista. Mas o Burle Marx usa bastante e se preocupar em usar espécies estritamente brasileiras. Então, é um conflito, não sei se chega a ser um conflito, mas o Burle Marx é excelente, obviamente, é aquela história toda. Ele trabalha muito com o bloco ornamental, de verdade, com o tempo todo, dependente da época do ano. Tem que valorizar. É, visual, dependente da época do ano, mistura, cor, beleza. Mas o seu caminho em maio, não sei, porque eu não sou arquiteto. Mas reza a lenda que o caminho em maio não é contemplado com o paisagismo. Mas que lei está chegando lá? Não, não, no outro ponto. Eu estou... Você vê, eu esperei andar para ver se ia mais para frente, ali perto daquele memorial da Diáloga. Vai chegar lá. É, porque quando você mostrou o plaza, deu um pedacinho. Como que vai fazer isso? Essa praça do Niemeyer a gente não vai mexer nela. Ah, tá. Na verdade, o que a gente vai avaliar é porque, assim, tem um negócio meio estranho nessa praça, que, assim, na projeção da cobertura tem um salto, um ressalto no piso. Talvez nivelar o piso, seja o máximo que a gente vai fazer. Tirar o degrau da praça, botar... Mas está sendo avaliado na janela, você vai tentar... Mas, assim, a gente não quer mexer em nada, não poder me caracterizar em nada a praça. Enfim, continuando por aqui... Não ia ter uma marinha ali? Não, isso era no passado de... Esse é o projeto da avenida que se constituiu o grão. É uma rua. Eu sei. O seu morreu. Aliás, não nasceu. Estou tentando compatibilizar um desenho com o outro. Estou vendo. Uma coisa não impede nada. Na hora que a gente senta, a gente não pode confundir, acho que a gente faz bastante isso, intenções, diretrizes, com projetos. Uma coisa é, é lógico que o projeto só nasce a partir das diretrizes que são estabelecidas. O Bruno Chaleta está com bastante falado. Ah, o projeto do túnel que nunca saiu por 40 anos, mas nunca existiu o projeto. Até existiu um, acho que agora em 2008, fizeram um, em 2012, não lembro, que era só para carro, para o pedágio, que era um projeto básico de túnel, mas o projeto executivo foi feito agora, foi construído. O projeto nunca teve do túnel, teve uma intenção de se fazer o túnel, era uma diretriz de se fazer o túnel, mas o projeto em si nunca foi feito. A marina, hoje não tem projeto para ela, nunca foi feito um projeto contratado. Existe uma diretriz de se fazer, se colocar uma marina pública, quando se colocar uma marina pública na cidade, se colocar no centro. Mas na hora de se sentar e fazer o projeto, o projeto vai ser feito de acordo com o entorno que está lá estabelecido, que estiver lá estabelecido, está certo? Ah, a marina vai ser construção da barca integrada, vai ser construção, tem que chamar o projeto de estrelas, vai desenhar. A gente está lidando aqui com o fato que a gente tem hoje, talvez nem esconde do Rio Branco. E a gente não está mexendo em nada que impeça nenhuma outra diretriz de acontecer. Bom, lançando aqui. Essa aqui é uma área pública que fica entre o terminal e o Bay Market, que passa a ser entrada de pedestres para o caminho Niemeyer. Tem uma ciclo... Tudo aqui atrás... Tem um caminho aí de bicicleta. Essa parte toda aqui vai ser reurbanizada, isso aqui é uma grande varendadeira má. Hoje é um espaço que informalmente foi sendo apropriado pelas pessoas, se qualquer um for lá num horário de pôr do sol, principalmente no verão, seis da tarde, é milhares... É coisa de milhares de pessoas ali, mil pessoas, vendo o pôr do sol. É um pôr do sol belíssimo, ou seja, o centro dessa avenida tem um potencial extraordinário. Você não tirou a via que tem ali não, né? Atrás da... Tem uma via ali... Porque dá para andar de bicicleta aí. Não, então, a gente está fazendo a ciclovia, daqui vai ter acesso também lá para... Não, porque o acesso é pelo outro lado. Oi? A rua hoje é do lado de lá. Sim, mas você está transformando isso aqui tudo num grande calçadão, tá? Com piso liso, pode ser compartilhado, nada impede que seja compartilhado. Mas ciclovia para transporte a gente está fazendo aqui. Pode ser utilizado, vai poder ser, a gente vai depois... Não vai ter demarcação de via, você está fazendo o calçadão todo no mesmo nível. Podemos demarcar um calçadão, uma faixa. Porque hoje tem uma rua aí. Podemos fazer uma faixa, mas a rua acaba. Tá. É para ser uma área de apropriação das pessoas, dos pedestres. É uma rua de serviço, né? Sim, tá. Bom, olha, a gente tem aqui, ó, o mosaico todo, a gente desapropria a estação das... Quem tem aí, Fabiano? Desapropria a estação da Transitú de um lado, os descornamentos das barcas do outro. Para quê? Passam 400 mil pessoas diariamente. Ótimo. A maior parte não tem ideia do potencial, mas a gente tem porque todo mundo conhece. Mas, assim, não tem acesso, porque não corre, corre, vem, sai do terminal, passa por dentro do Bem Market, passa atrás da Transitú que está abandonada e entra na barca. Ou sai da barca e vai para o terminal, direto para o terminal sul. Vamos limpar, desobstruir a frente marítima da cidade. Qualquer um que more em algum país mais desenvolvido e vê o estacionamento nesse local onde existe estacionamento hoje, não entende. E tem uma garagem de que anda, né? É um lugar valioso para a cidade. Me mostra ali qual. Porque você pode retirar esse estacionamento ali, que não vai dar impacto no... E as pessoas usarem a garagem de literânea e depois da praça de atacar, que fica a rua obsoleta. Isso aqui é só usar a parte de cima. O Valanguinho é um estacionamento, né? Exatamente, o Valanguinho é embaixo dele, é também. Quem anda de ônibus tem que percorrer esse percurso, quem anda de carro pode percorrer o mesmo percurso. Não tem a menor dificuldade nisso. A carga e descarga do Marque? Ela fica pela lateral ali. Aí tá, aqui tem uma rampinha. Aí tem uma rampinha. Então, como eu tô falando, isso aqui é uma questão de tratamento. Não quer dizer que não vai ter... Ah, não vai dar a praça de bicicleta. Vai! É uma questão de delimitar, tem que marcar depois. Tem a carga de cá no terminal. Mas aqui é piso de concreto que a gente tá trabalhando para integrar o paisagismo, mas continua sendo essa docagem. E a entrada aqui para acessar o shopping, a saída do shopping. Tá aqui a rampa prevista. E isso continua a acontecer. Cadê? Tá aqui. Essa área aqui a gente não botou... Tem um carro aqui, só para marcar, mas não quis botar caminhão para não ficar poluindo demais a imagem. Mas o acesso acontece para o estacionamento ou para a carga e descarga que tem toda a lateral aqui de docagem já estabelecida. Isso a gente não mexe. Mas aqui a gente faz todo um culevar, valorizando... A escala da catedral é essa mesmo, em relação ao teatro? É. Enfim, mas a gente tá fazendo um novo eixo de acesso para o caminho e a maia, que hoje tem que se passar por dentro do terminal. Muito esquecido, hein? Todo um calçadão aí de acesso. Esse aqui é o lado do estacionamento. Sim. Também com todo esse paisagismo. Cadê o bicicletário? Bicicletário é essa área aqui, ó. E ele hoje acaba aqui. Ele tá sendo duplicado para cá. Hoje ele existe esse trecho aqui de bicicletário e ele tá sendo ampliado, tá sendo duplicado. Tá. Mas na verdade, assim, é mais do que duplicado. Só que a gente tá considerando só uma duplicação, porque como ele é um trapézio reto, essas esquinas, às vezes, não dá para encaixar muita coisa. Então, em termos de capacidade, a gente vai duplicar aí. Bom, aí, desapropriando esse estacionamento hoje aqui, absurdo, a gente tem toda a abertura da paisagem da cidade para quem sai das barcas e acessa o transporte público. Uma das coisas que mais desestimulam o transporte público é a falta de qualidade da acessibilidade ao modo. andar em rua que não tem um percurso claro, definido, sem acessibilidade para todos, que a noite tem uma iluminação ruim, que é desorganizado. Nada disso, tudo isso gera desestímulos, no final das contas. Quando a gente pega essa área onde 100 mil pessoas circulam, 400 mil pessoas circulam para o outro lado e dá esse tratamento, a gente tá induzindo que as pessoas tenham um paisagismo que, no calor, vá pela sombra, que, durante a noite, a iluminação permita ter uma sensação boa de segurança, que seja agradável de circular, seja organizado com as bicicletas dentro da sua via, os carros na sul, os ônibus na dele, e valoriza a entrada da cidade, né? Isso aqui é a fachada da cidade, a porta de entrada dela. Aquela jardineira ali, né? Qual é a previsão, digamos, após a licitação de execução, o prazo? É, então, prazo, a gente vai lançar o edital agora, na quinta-feira. Já para construção, aí? Já para construção. Vai ter um tempinho aí de detalhamento de projeto. Não, vamos dar um lançamento já? Meu Deus, peraí, eu tô tentando responder. Ele já me fez três perguntas. Ó, a gente tá lançando o edital, 45 dias esperamos ter um vencedor. Tendo o vencedor, tem um tempo de mobilização de uns dois meses ali, aí começam essas obras ainda no segundo semestre. A nossa intenção é terminar a Praça Araribóia de hoje a, no máximo, um ano. Toda essa área da Praça JK até o terminal está pronta ainda meados do ano que vem. A via como um todo é uma escolha de Sofia. Ou a gente faz ela toda e rápido, mas a impacta a vida de todo mundo, que é traumático. Ou a gente faz por trechos. E aí só começa o trecho, depois termina o outro. Então, seguindo esse método, o tempo previsto de obra é de dois anos. Tá? Porque, ah, eu esqueci de falar. A ciclovia, eu disse, que vai até o Naval Charitas. Então, o tratamento de passeio, não é mesmo o paisagismo do escritório Burleman. Mas tem todo um trabalho de calçadas, de drenagem, de ciclovia, que vai continuar do reserva cultural até o forte do Grauatá no âmbito desse projeto. Você tá falando de costa, né? Não, pela Orla, passando na parte da Gandareira. Isso, Orla. É, indo até o... Mas tudo o nome desse, é o mesmo projeto, tudo uma mesma obra. Então, essa obra vai... Esse do centro, esse lote do centro vai... O mercado de peixe até o forte do Grauatá. O tempo total, a gente tá estimando dois anos a partir lá da assinatura, da ordem de início. Mas a Praça Araribóia, basicamente, é um projeto simples, barato, porque é um projeto de piso. A gente não tem grandes investimentos em infraestrutura pra ser feito nesse trecho da Praça Araribóia. E essa é a desapropriação? Não, as desapropriações impactam, mas a desapropriação tem um objetivo maior do que fazer uma obra, né? É, de fato, limpar essa frente marítima da cidade que tá totalmente obstruída. E parte do estacionamento vai ser destinada pra duplicação do secretário. Tá, marquei de parâmetro. Eu queria saber o valor da obra. Eu não tenho estimativa, isso aí vai ser... O orçamento é feito com a Emosa. O orçamento estará na quinta-feira, divulgado lá no edital. Eles devem estar correndo pra fechar, inclusive, porque a última coisa que a gente faz, normalmente, é o orçamento. Porque tem que estar com todo o projeto fechado, pra poder orçar ele. É... Foi a Manu, desculpa, desculpa, a Chate, a Manu tinha... É lógico. É lógico. É lógico. É lógico. É lógico. Aí, mas, uma escolha, né? Uma geração do centro, eu acho que acaba impactando também, de... É... Tem um mercado besta, que vai ser revitalizado, que eu acho que... Ok. E como que ficou a história, não é no centro do centro, mas faz parte da abrangência, acho que vai causar impacto também, aquela história do mercado municipal? Feliciano Sodré. É... Pois é... Temos um governador... Assim, no... É a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tá à frente desse projeto das negociações de transferir o domínio do Estado. Então, assim, até onde eu tô ouvindo, tem uma... Tão tentando uma reunião com o governador e não tão conseguindo. Pra... Só... Só depende disso. Transferir pro município o domínio lá do mercado municipal pro município. Que é do Estado. Ah, tem um outro. Então, assim... E aquele... Mas o projeto tá pronto pra... Na verdade, sim. Aquela obra já teve... Já teve edital, já tem tudo. É só, realmente, transferir que a gente começa. Charles, você ia perguntar uma coisa? É, não. Na verdade, eu queria... Acho que achei realmente uma coisa que deve impactar muito o centro. É abandonado isso. Está largado. Está entregue às traças. É uma vergonha. É um negócio assim, lastimável. Toda essa ordem, um lugar lindo. Uma bagunça. Uma confusão. É um negócio doido. É uma terra de ninguém. Maneira que isso aí é botar ordem, botar arrumar. Faz aquela coisa arrumada, bonita, educada, sinalizada. Enquanto a isso, é um projeto perfeito. Espero que seja realizado. Conforme tá aí o projetado. E que surge os efeitos que se imagina que vai surtir. Mas, nesse contexto, eu teria duas sugestões a fazer. Que não é... Eu sei que nós estamos falando de ruas completas. Eu sei que nós estamos falando da Avenida Rio Branco. Mas, o secretário é tão democrático que aceita sentimentais e sugestões. Eu daria duas sugestões aqui como frequentador do centro já há muitos anos. Mas temos dois pontos aqui no centro que são importantíssimos também. E também estão largados. Entregue as traças. Um, é o Palácio Municipal Ararigóia. É uma vergonha o entorno da sede da Prefeitura velha. Secretaria de Fazenda. É triste aquilo. E aquilo sabe o que é? É um funcionário do Parques e Jardins pra dar uma arrumada naquilo. Um lugar lindo, um palácio maravilhoso, um lugar bacana. A Prefeitura teve o trabalho brilhante de recuperar o palácio. Sim. Mas aquele entorno, aquela calçada, aquela lama, ele é um absurdo. Então, fica aqui a sugestão. Pode. De dar uma arrumada naquilo ali que vai custar 0,00001 desse orçamento. Sim. E a segunda sugestão é a mesma crítica do Jardim São João. Sim. Que coisa triste. Que coisa feia. Um lugar tão bonito. Que teria um pacto com o representante do Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com certeza iria aplaudir. O CDL vai aplaudir. Aquilo vai desenvolver. Sim. Então, são dois pontos. Tem muitos que se poderiam falar, bem lembrado aqui pela subsecretária do Mercado Municipal. Mas o palácio da Prefeitura, o palácio municipal, foi um negócio lindo. Mas horrível aquilo ali fora. E sabe o que é aquilo? Paisagismo e um calçamento para acabar com aquela lama. É um perigo, inclusive, aquela calçada. Eu já pensava a mesma coisa. Recolificar o jardim. Paisagismo e calçamento. É isso, secretário. Tá certo. Eu queria saber. Eu estou tomando por base o projeto que eu vi, as diretrizes que eu vi da OUC. Aquele cantinho dos pescadores vai chegar a mexer ali? A Vila dos Pescadores, lá na direita. O projeto da Visponde do Rio Branco não chega lá. É. É Pescadores da Praia Grande. O projeto faz o quê que você falou? Disculpa, chega lá. Não chega lá. É na Vila da Visponde do Rio Branco. A única preocupação que eu tenho é que aqueles três grandes terrenos ali do meio, aqueles três grandes nada, que são um lixo também, ali estão gramados e lindos, né? Que é a torre falida, as torres do Niemeyer, não sei mais o quê, o resto é estacionamento, espaço para circo. Espero que esse projeto ajude a mudar a condição daqueles terrenos ali. Acho que você vai habilitar o negócio ali, né? Só, secretário, só a última, aproveitar o espírito democrático do secretário mais uma vez. A prefeitura está num caso de um ótimo relacionamento com a reitoria. Haja visto a excelente notícia... E a Sônia vai terminar isso. Não, haja visto... Haja visto a excelente notícia da recuperação sinâmica do Rio, que é ótimo para todos nós. Podia aproveitar esse ótimo relacionamento, e aqui fica uma sugestão, e fazer essa Avenida, essa Avenida Rio Branco, passar lá pelos fundos da UF. Pela Orla, né? Pela Orla, porque em lugar nenhum do mundo... Isso é uma encrensa... A UF é pública, a UF é querida por todos os luteuenses, a UF é o amor de todos nós, o orgulho de todos nós. Por que não ter uma Avenida turística, com bicicleta, com pedestre, com calçamento, não precisa de ser do Bullermax não, não é verdade? Então fica aqui a sugestão para aproveitar esse momento mágico. Já houve um momento que ia sair, e aí por qualquer razão não saiu. Que vai sair aquele acesso ali do lado do... Então vamos aproveitar agora que temos um recorrego ficar na mesma escalinhada do nosso prefeito, para tentar liberar isso. Uma sugestão. Vou levar também a sugestão. Tem certeza ali do lado do CIEP não vai sair aquela história ali não? Não, tem um trecho ali, uma rua de trás assim, mas assim, só por trás de um condomínio ali. É, que é uma... A extensão total não vai sair, não vai acontecer. Não, mas tem que a abertura de uma via por trás do Clube Graguatá... É, só ali, mas só ali... Que é uma troca ali do... Que é uma troca ali do... Aquele condomínio ali. Isso, que é uma troca ali do Godofredo... Mas o projeto... Que abre a rua... Que iria até lá, a reserva cultural, né? Eu sei. Eu sei, ali, mas ali tem uma comunidade. Não dá para remover também. Pois não, amor. Tem um clube de comunidade, quem foi que desenhou esses desenhos antes e depois, ali que eu vi esse cantarei de um banheiro? Uma empresa contratada. O desenhista, nome do desenhista. Tem os mais elaborados, sofisticados, que foi o ilustrador profissional que fez. Esses últimos todos. Que estava lá dentro do contrato com projetilista. E tem os mais... Mais simples, mas que foram feitas na Secretaria mesmo de Urbanismo. Olha o senhor. Eu posso aproveitar... Sim, não sei se é o momento, mas aqui... Vou começar porque gostei muito. Como a gente está elaborando, a gente tem um plano de urbanização urbana e um manual. Acho que o manual, principalmente, eu não precisava muito da Secretaria de Urbanismo por conta das calçadas, né? Compatibilizar o manual de calçadas porque a gente quer fazer de canteiros ao longo do município de uma forma bem abrangente. Você não me empresta para os seus funcionários para me ajudar a fazer esses desenhos, não? Você pode conversar com a Erika, com a Valéria, com a Valéria... Tá, então precisa que você libera. Pula uma etapa da burocracia e já vai direto a eles. Obrigada. Deixa que eles respondam. Se tiver agenda, né? Obrigada. Vamos lá, lá. Vou tentar também acelerar. Posso pensar mais uma coisa? Pode. Ele é democrático agora, minha filha? Agora ele vai... Agora eu vou falar igual o Cheat. Você que é um secretário democrático, né? Os recursos vão sair da onde? Do orçamento municipal? Do orçamento municipal. Liderói é rica. Eu fico pensando que a gente devia dar também essa atenção que é dada para esses pontos-chave em outros locais, porque eu vejo o esforço da prefeitura em manter o Caraí bem pavimentado, as calçadas, o meio fio pintado, as faixas, tudo isso. Eu queria ver também projetos desse nível de qualidade para as áreas populares. Porque quando diz assim, vai fazer urbanização, não sei em que favela. A gente nunca viu projeto. Você já viu algum? Não. Eu gostaria de ver. Pena que o Beto da Pipa já foi. Mas eu gostaria de ver quais são os projetos. E eu acho que podia trazer para cá. Eu acho que você podia fazer o esforço de tentar trazer para cá de modo que a cidade perdesse, que a gente ultrapassasse uma das características que eu acho mais perversas que o Liderói tem, que são as desigualdades que estão postas no território. Entendeu? A gente tentar trazer esse bom urbanismo para todo o Liderói. Não está saindo agora. Como que eu posso responder? Dentro das atribuições da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, a gente se esforça o melhor que nós conseguimos nos esforçar para promover a integração social qualificando o transporte. Esse é o objetivo. Quando a gente faz transporte público, a gente está falando de população de baixa renda. Quase a totalidade da população de baixa renda. À medida que a renda vai subindo, vai diminuindo o percentual de pessoas que usam transporte público. Trazer um transporte de qualidade, seja para a região oceânica, seja para Rio Branco ou para a Alameda. E eu vou trazer o projeto da Alameda muito em breve. A gente vai reformar todas as baixas da Alameda para melhor qualificar o transporte da Alameda. A gente está atraindo pessoas no carro para andar no transporte público. É uma forma de promover a integração social. Áreas populares da cidade. Essa talvez seja a maior área popular da cidade, o centro de Niterói. Você já subiu o Morro do Estado? Já subiu o Morro do Estado. E você acha que tem alguma coisa parecida com a cidade? No termos de dimensão... Não, estou falando até de espaços. Você já subiu o Morro da Chácara? Eu quero dizer o seguinte... Em termos de tamanho, talvez seja a maior área popular da cidade. Por quê? Todas as comunidades dependem. Municípios, outros municípios dependem do centro de Niterói. É um polo de geração de renda, de geração de emprego, de transporte... Eu não estou criticando. Então assim, dentro da nossa orientação, a gente está desempenhando para promover. Não tem um projeto nosso aqui que tenha prejudicado... Vou dizer mais assim... Ouso dizer que não tenha melhorado mais para a população de baixa renda do que a vida de quem anda de carro. Essa é a nossa orientação. Queria poder fazer mais? Queria poder fazer muito mais. Só que nós temos uma capacidade, eu tenho um pessoal, eu tenho um orçamento de pessoal que não é maior. E em compensação também tem uma secretaria de habitação. A gente troca, a gente vai se apoiando para promover. Agora, nunca se investiu tanto também em urbanização dessas comunidades. Eu não tenho os números aqui agora para dar... Os números eu não tenho, mas... Sem palavras. Escolas, áreas de lazer, contenção, promoção de habitação. Nunca foi feita nessa escala antes. Niterói não tem política habitacional. Niterói tem ação pontual dando resposta à emergência. Isso para mim não é política habitacional. Isso não diminui a desigualdade posta no território. Você já subiu o Morro da Chácara? Você gostou de subir? Só para concluir, uma das coisas que esse projeto está fazendo, e eu não sei se ficou subentendido, se ficou claro... Deixa eu voltar naquela imagem. Não quero ver a Marquete de Paraná. Eu vou fazer questão de voltar, só porque... É, vamos pular para a Marquete de Paraná. Só um segundinho, só um segundinho. Olha só. Tem uma coisa que eu nunca entendi muito bem aqui em Niterói, porque eu vim de fora. Estou morando aqui há três anos na cidade. Inclusive, eu passava no meu jardim em São João todos os dias, porque eu saltava ali no terminal e vinha andando, portando caminhando até aqui. Eu concordo. Existe a Zona Norte e a Zona Sul na Rio Branco. Oh, yes. Não tem aqui uma diferença de tratamento paisagístico. Eu sei porque a Zona Norte vai se transformar na Zona Sul. Eu acho que isso é bom. Levar a qualidade da Zona Sul para a Zona Norte. Olha só. Vamos falar de processo. Né? De processo. A gente está promovendo a mesma qualidade do que é conhecido como Zona Sul, das barcas para o Terminal Sul, em relação às barcas para o Terminal João Lula. Mesmíssimo. Marquês de Paraná. Está bem. Marquês de Paraná, please. Vamos ver a Marquês de Paraná. Que o tempo hoje, o boimo hoje. Vamos lá. Marquês de Paraná seguindo a mesma linha das ruas completas. Você entra naquele embasamento teórico, mas seguindo a mesma linha. É... Está falando muito rápido aqui. Vamos adiantar de uma hora. Bom, estamos no colecionamento devido à falta de capacidade da...